Alô pessoal do mundo, agora uma oração para vocês. Em Mateus 6, Jesus nos ensina que obras de caridade e esmolas não devem ser objetos de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazê-lo de forma sincera. Não deve haver nenhuma pretensão de impressionar ou mostrar superioridade. O Senhor Jesus Cristo dá instruções sobre como ajudar ao próximo sem se vangloriar sobre essa atitude. Ouçam. O Mestre Jesus disse, Opa, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele dará a vocês todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades.